Já ouviu aquele ditado? Não tem nada ruim que não possa piorar. Oi, vidas! Vamos de cortar o cabelo em casa? E já deixando um alerta aqui no começo do vídeo, não reproduza esse vídeo em casa, hein? Meu esposo foi ali alinhar meus cabelos, né? Pra deixar tudo alinhadinho e eu já vim ali com a tesoura cortando. A princípio, eu só queria tirar essa parte aí de trás e a parte da frente, porque tava uma parte maior e tá menor. Então, eu só queria mesmo igualar eles dois pra poder ficar tudo igual, sabe? Um por um. Mas aí, minha filha, é como diz aquele ditado que minha mãe sempre fala. Bosta que mexe demais, acaba ferendo. Aí, eu tinha cortado uma parte e meu esposo foi tentar acertar, né? Mais do que corta aqui, ele corta, eu corto, ele corta, eu corto. Enfim, final do vídeo vocês vão saber o que eu tô falando. Até aí, eu tava gostando, tava legal, do jeito que eu queria. Tava fluindo o negócio, entendeu? Tava tudo alinhado um por um. Mostrando pra vocês o meu couro cabeludo, gente, que tá bem vermelho. Eu já tenho um tempo falando pra vocês que o meu couro cabeludo tá muito sensível. Eu acho que eu tive uma alergia do eneno no meu couro cabeludo. Porque até o pente que eu passo, ou o dedo, acaba doendo muito. A princípio, iríamos tirar dois dedinhos. E olha só esse chão, minha gente. Olha, foi um Deus nos acuda. Bom, fique aí com a minha reação quando eu me olhei no espelho. Que palhaçada foi essa? Que eu só ia tirar dois dedos e fiquei careca? Bom, agora vamos recuperar esse cabelo, né? Um conselho. Se a vida te der uma tesoura, não corte o cabelo.